E o nosso som é mais um rock mais leve mesmo, mais psicodélico, uma pegada mais antiga também, dos anos 70. E esse é o FUCAI lá do Natal e o Grande do Norte, junto com o Red Boots de Mossoró, né? A galera tocou na semana passada. E tamo aí acampando, curtindo essa vibe. A gente conheceu a proposta do festival, se identificou na hora. A gente achou que era muito legal, que era uma experiência pela qual a gente tinha que vir passar aqui. Entramos em contato e deu tudo certo. A gente achou que era muito legal, que era muito legal. A gente achou que era muito legal. E aí Amém. 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 No Nordeste está com essa cena bem legal, realmente está bem movimentado mesmo. E a gente veio assim de cara, da coragem mesmo. Entrando em contato com bar, marcando show, tentando viabilizar júlia de custos, alimentação, hospedagem... ...do jeito que dá, já que a gente não tem uma produtora, não é bancada por ninguém. É difícil, mas a gente fazendo do jeito que gosta, sai legal. E sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Mas o que foi que eu fiz? Oprei alguém aqui ou foi porque eu nasci? Olha, não para mim. Mas o que foi que eu fiz? Oprei alguém aqui ou foi porque eu nasci? Por que você é assim? O que se incomoda em mim? Oprei alguém aqui ou foi porque eu nasci? O que se incomoda em mim? Oprei alguém aqui ou foi porque eu nasci? 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 É porque eu não assi 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 Por que hoje é assim O que te incomoda Eu te encontro por aí Seja perto do mundo Seja perto do mundo